É, será que os trotes universitários são mesmo necessários, são mesmo indispensáveis? Olá, boa noite, bem-vindos ao Cidadania, estamos chegando ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. Pois pedir dinheiro em sinaleiras, se submeter a comer alimentos estranhos, passar por situações até de constrangimento. É nesta semana do ano que começa o ano letivo das universidades e ocorrem os malfadados trotes. Estranhos rituais que muitas vezes vem carregado até de violência e preconceito, mas em muitas outras vezes, em muitas outras vezes, é apenas uma brincadeira, uma brincadeira mais leve. Mas a gente pergunta aqui, ele é necessário? É o que nós vamos perguntar para os nossos convidados. Hoje nós estamos recebendo o ouvidor institucional da PUC Rio Grande do Sul, o professor Luiz Fernando Guedes. E estamos recebendo também a estudante de Relações Públicas, coordenadora do DACOM, que é o Departamento Acadêmico de Comunicação da URGS, também faz parte do DCE da URGS, a Caciele Nascimento. Você que está aí nos assistindo, você também é o nosso convidado, eu apresento a vocês agora, você participa através do facebook.com.br cidadania.tv. Vai lá, curte a nossa página, acompanhe todos os assuntos que são levados ao ar, você pode também sugerir assuntos, fazer suas críticas, fazer suas colocações, dar sua opinião sobre o programa, dar sugestões de assuntos aqui que gostaria de ver tratado, ou então, se você preferir, você pode participar agora, ao vivo, pelo telefone, fazendo sua pergunta ao vivo, pelo telefone. Ou então, aí, a página, está a nossa página aí no ar, vai lá, tem informações gerais da nossa página no Facebook, algumas dicas que muitas vezes a Mariana Baia, ele acaba passando aqui para a gente, está lá, não pegou direitinho, está lá na nossa página, facebook.com.br cidadania.tv. E também, é claro, sempre os assuntos que são tratados aqui durante o dia. Se você preferir, você pode participar através do 3230 1530. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite. E aí, professora, os trotes são necessários, na sua opinião? Já viveu trote? É importante para quem entra na universidade? É interessante. A PUC tem uma preocupação muito grande com o relacionamento com a comunidade de uma maneira geral. Então, dentro desse contexto, a PUC já há muitos anos vem convivendo e trabalhando com a situação, com as questões do trote. E desde alguns anos, há vários anos, vem trabalhando com a ideia do trote solidário, cujo objetivo, basicamente, é que o trote seja uma oportunidade para algumas ações, desenvolver algumas ações em benefício da sociedade, algumas ações que tenham algum impacto social. Atos de cidadania, seria assim? Atos de cidadania, como doação de sangue, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal. E a parte da brincadeira em si? A parte da brincadeira. Pois é, a ideia é que esse trote realmente fique restrito a essas questões mais de caráter social, solidárias e que não haja aquela brincadeira chamada de mau gosto. É, também tem isso. Essa é a ideia. A gente procura, a universidade não incentiva essas brincadeiras de mau gosto e, felizmente, isso tem sido, tem se reduzido bastante de uns anos para cá. KSL, tu passaste pelo trote na URB? Passei. Como é que foi o teu ritual de passagem, digamos assim? Foi em 2013, no segundo semestre, e foi com essa, quase com a questão da brincadeira. Na Fabico tem, dá para dizer que tem dois trotes, tem o trote da matrícula, que é no dia da entrega dos documentos para a matrícula, que aí é o trote que a gente chama, que diz que é o mais leve, porque não tem a gincana que tem no trote da semana de aulas, que é só vai lá e pinta os calouros e tudo mais e só. E aí, na semana de aula, tem uma entrevista com os calouros, que é para conhecer todo mundo e depois, nos outros dois dias, tem a gincana, que é essa parte de brincadeiras, com tinta e tudo mais. Mas, além disso, também, como é organizado pelos veteranos, a organização em si não passa pelo diretório, a gente procura incentivar que também, além das brincadeiras que tem ou que sejam respeitosos e tudo mais, e agora com essa campanha que a gente está fazendo mais com afinco de campanha contra o trote opressor, que tenham os trotes solidários também, que uma coisa não exclua a outra. Tem a campanha de doação de sangue e alimentos e roupas também, porque na Fabico entra dois semestres. Então, no segundo semestre, já é inverno, a gente pega mais roupas também. E aí, tem essas duas questões no trote que a gente não... Por que é importante? Por que esse ritual de passagem, ele é importante? É, a ideia é assim, o que se observa? Eu estou tratando como um ritual de passagem, mas há quem diga que não é bem assim, depois a gente vai conversando. Não, perfeito. É, a ideia dentro do trote solidário da PUC, existe assim, como é que ele é elaborado? É uma comissão de veteranos, propõe uma atividade para a coordenadoria de relacionamento comunitário da universidade, com a supervisão, acompanhamento, aval da direção da unidade, que inclusive indica um professor da unidade como responsável para acompanhar suas atividades, é o padrinho do trote solidário. Mas a ideia é que o veterano possa desenvolver ações de liderança, sabendo mobilizar pessoas para desenvolver ações solidárias e fundamentalmente acolhendo o calor no ambiente universitário. A ideia é que, e aí a questão tritual de passagem que tu colocas, a ideia é que o calor se sinta integrante da comunidade acadêmica, é passar a integrar, ser mais um que vai conviver com a comunidade acadêmica e ser mais um entre eles em prol da universidade. É porque a gente estava acompanhando e até quando discutíamos aqui na pauta o assunto, tem muitos lugares, especialmente na USP, no centro do país e em outras universidades, Unicamp, que o trote passou do limite. Então, tem muitas pessoas que analisam e que dizem que deixou de ser um ritual de passagem e é mais assim um jogo de poder, para mostrar, porque ele continua durante o curso, durante o decorrer do curso. Quer dizer, os veteranos continuam submetendo aqueles calouros, os calouros deles. Como é que vocês veem essas questões? Pois é, acho que a questão do trote, principalmente na USP, que agora está mais latente, que lá é, não consigo chamar de trote nem de recepção, porque é uma coisa muito violenta, ou tem casos de estupro até acontecendo nos trotes das faculdades lá. Mas aqui eu vejo que aqui tem a preocupação mais, assim, pelo menos que eu falo pela Fabico, que é onde eu estudo e consigo organizar o trote, acho que tem mais uma preocupação também de mudar o caráter do trote, que não seja mais de submissão, mas a questão da diversão para quem está chegando. de, ah, eu me senti acolhido no meu trote, eu quero que essa pessoa que chegue se sinta também. Então, a questão, acho que não é discutir a eliminação do trote, mas acho que é uma questão de mudança de caráter de trote, assim, de ser mais receptivo, de diversão, de acolhimento, bem como tu disse, de não, que não ocorra mais, porque isso, com certeza, ocorre em questões mais extremas, como a USP, mas aqui na URGS também, com certeza, a gente tem outros exemplos, mas é isso, assim, mais latente, assim, de mudança de como o trote pode sim ser divertido, não ser respeitoso, principalmente. Eu acho que é importante ir gerando uma cultura de solidariedade dentro da universidade, talvez começando pela questão do trote e depois no dia a dia, que os alunos se sintam realmente membros de uma comunidade, que realmente se integrem. Porque, às vezes, o trote pode ser um espelho do que acontece dentro da faculdade, das questões de convivência dentro da instituição, assim, Então, se começa a criar a questão de respeito num trote que já é um rito inicial, assim, já muda a relação do aluno, estudante, professor, já pode ir melhorando a convivência ali e passando, assim. É isso que, pelo menos, o DACOM tenta, assim, já que não organiza os trotes, passar essa questão de como o DACOM é feito pelos estudantes, a gente já passou pelo trote, muitos já organizaram, então, as coisas que aconteceram nos nossos trotes que a gente não gostou, tenta passar, olha, acho que essa brincadeira não tem tão tom de brincadeira, assim, para algumas pessoas, pode deixar de ser feita. Exatamente. E aí, assim, mudando a cultura do trote como um todo nas instituições, assim. A redução de alunos em função do trote, há, sim, uma redução, muitos nem vão naquela primeira semana por causa disso, mas se tu falasse que depois tem de novo, né, então também não tem como foge da primeira e pega na segunda. É verdade. Olha, até não tenho observado isso, né, felizmente não, não tem havido uma redução muito grande, não. Na PUC, não, não tem. Não tem o que a gente tenha observado, não. Talvez com casos isolados, nada que seja significativo. Mas a gente ouve, assim, de universidades, de situações, assim, na mídia, às vezes, que realmente o pessoal procura fugir das primeiras semanas, de receio de sofrer esse trote. E, complementando aquela questão anterior da questão da cultura, né, realmente, se o calor tiver, passar por um trote acolhedor, ele, quando veterano, seguramente também vai promover um trote acolhedor. E vai gerando essa cultura da solidariedade dentro da universidade, eu acho que é muito importante. No caso da Fabico, vocês acham que há uma redução no começo, ou não adianta, porque lá, quem não vai na primeira semana, depois, ou tem uma segunda recepção. Uma recepção de pessoas. Não, não tenho notado, assim, porque, às vezes, as pessoas não vão, na matrícula, sempre vão porque tem que fazer a matrícula, mas os outros, às vezes, é questão de... Porque o trote, às vezes, pega o horário de aula, e aí tem essa questão também de pedir liberação para os professores, e a comissão do trote vai lá e conversa, mas não vejo muito na questão de fugir. Às vezes, ela só não quer participar, porque tem muitas pessoas também que entram já de outros cursos, já passei por trote, já não quer participar. Mas, pelo menos, nesse semestre que hoje teve o trote da Fabico, tinha bastantes bichos. Como é que foi o trote hoje? Foi bem, eu diria que foi bem saudável, assim, foi, teve a recepção deles, eles deixam lá os pertences no espaço físico do diretório, e aí são enfileirados para serem pintados, assim. E aí, eu não fiquei até o fim, mas, geralmente, tem as brincadeiras da gincana do trote, e são separadas equipes, equipes entre os bichos, e aí os veteranos coordenam para fazer as brincadeiras, assim. Mas é um tipo de brincadeira de quê? De arrecadar dinheiro em sinaleira? Não, não tem... A parte de... Isso é no final, que aí, arrecadar o dinheiro na sinaleira seria para ajudar na festa de recepção que os veteranos preparam para os bichos. E aí tem essa parte. Mas as brincadeiras, eu agora me dei um branco nas brincadeiras, mas tem... Eu não consigo lembrar alguma agora. Alguma brincadeira a mais? Tu vai lembrando daqui a pouco. Porque a gente ainda tem o tempo, mas, professor, Luiz Fernando, aqui já houve casos, assim, de denúncia, de uma violência excessiva? Eu já tenho ouvido, especialmente na PUC, né? E, eventualmente, assim, não tem tido casos, assim, mais sérios, felizmente, nos últimos tempos, né? Mas um canal importante... Mas faz tempo, o último... Isso, o último que a gente lembra, assim, não foi, assim, uma agressão maior, foi mais verbal, né? Isso, a gente tem um canal que é a ouvidoria institucional, né? Sempre que alguém se sentir constrangido, melinderado, pode denunciar junto à ouvidoria, que a ouvidoria vai acionar os canais competentes da universidade, a direção da unidade, para reorientar os veteranos, que eu lembro, assim, uma situação, a mais, a última que a gente vivenciou, que alunos de um determinado curso fizeram verbalmente, assim, algo que constrangia alunos de um outro curso. Apenas isso, né? Mas o pessoal que se sentiu ofendido, se sentiram ofendidos, literalmente, né? Eles ficaram muito incomodados com essa situação. É o que a gente tem em lembrança, né? De mais recente. Tá certo. Eu quero chamar agora, vou chamar os destaques hoje do jornal da TVE, a segunda edição, mas eu quero perguntar para o Leandro Olegário também o que ele acha do trote, Olegário. Passaste por trote já, ou o que tu achas do trote? Boa noite, Helena. Boa noite a todos. Eu sou professor do trote solidário, né? Esse que pode arrecadar mantimentos, material escolar, doação de sangue para o Hemocentro, entidades assistenciais, enfim, que possa colaborar com a sociedade, né? Porque trote violento não faz absoluto sentido. Passei por trote justamente para arrecadar material escolar quando eu ingressei na faculdade. Foi uma experiência extremamente positiva. Além da vaquinha tradicional para a realização da festa dos bichos, que não pode faltar também nessa fase especial da vida, né? Chegou em casa todo pintado, todo sujo. Também, também. Eu acho que levou uns dois dias para tirar a areia e a tinta, enfim, pelo corpo, mas faz parte. E agora a gente faz um breve intervalo e voltamos para continuar conversando sobre o assunto de hoje, o trote, se ele é realmente necessário, esse trote universitário que ocorre em todas as universidades, agora nesta semana de começo das aulas. Nós já voltamos. E agora a gente faz um breve intervalo e voltamos. E para falar sobre esses trotes, né? A semana que está começando aí, os universitários, a semana que está começando as aulas, os universitários também começando aí o ano letivo, e tem aí os trotes aos calores a quem está entrando na universidade pela primeira vez. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o diretor institucional, ouvidor institucional, melhor, da PUC, Luiz Fernando Guedes, e a coordenadora do Departamento Acadêmico de Comunicação da URGS, a Caciele Nascimento. O trote solidário, o Olegário até, estava defendendo a questão do trote solidário. O trote pode ser um mecanismo de inclusão, já que tem se falado tanto e tem se colocado, que ele pode ser a exclusão, no momento, quando ele é muito violento, mas ele pode servir até para a universidade como um mecanismo de inclusão? Exato, acredito que sim. Se ele é violento, como tu disseste, acaba sendo uma exclusão. Mas se for um trote solidário, alguma atividade construtiva, educativa, seguramente eu acho que ele pode ser inclusivo, pode inclusive dar margem ao fortalecimento de outros projetos da instituição. Do aluno frente à universidade. Do aluno frente à universidade. Integração entre colegas, com professores, enfim, uma integração na comunidade acadêmica. Acredito que é uma oportunidade muito grande para incluir realmente o aluno na comunidade, fazer parte de projetos, propor alternativas, outras situações na universidade. Eu acho que é muito legal nesse sentido. Tu não esquece, a gente está vendo agora aí a campanha de vocês, essa campanha do trote opressivo. Foi no trote da matrícula, é esse. E aí são as nossas artes que a gente fez para divulgação no espaço físico da Fabico e na página do Dacom também, que tem o viés das opressões contra o racismo, o machismo e a homofobia. Essas campanhas foram boladas pelos alunos dentro da URGS, é isso? A campanha surgiu da necessidade de se pautar a questão de um trote não opressivo, mas a gente tocou junto com, a partir do Dacom, mas com as comissões dos trotes dos valores e com o restante da Fabico. A partir de uma necessidade do Dacom. Cassia, ali o primeiro, e o trote, tu nunca esqueceu o teu trote? Como é que foi? Que lembranças que tu tem? Tu tem uma lembrança boa, um sentimento bom em relação a ele? Foi bem bom, acho que a lembrança ruim foi que choveu, foi que choveu, estava frio, era segundo semestre, então toda pintada assim, mas tem aquelas questões de que às vezes tu se sente com a ajuda a fazer alguma coisa durante o trote, que aí já não é muito legal, mas o meu eu achei já bem tranquilo em relação a alguns outros que a gente tem ouvido falar. Tá certo. Gente, como eu falei no começo do programa, a TVE vai ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, e nós vamos conversar agora por telefone com um colega da CACIELI, mas ele é da Universidade Federal de Santa Maria, e está falando diretamente do campus de Palmeira das Missões, o Alisson Gabriel de Arruda, que é do DCE, da Universidade Federal de Santa Maria. Boa noite, Alisson. Boa noite. Boa noite. Então, aqui na UFSM, a gente, enquanto DCE, a gente promove a Semana da Integração, a Semana da Calourada, e vai justamente como alternativa ao trope tradicional, que as turmas, os veteranos, aplicam nos calouros. Essa calourada, ela é composta por palestras, por espaços de discussão e também por espaços culturais. Uma maneira diferente de inserir o calor na universidade. E tem brincadeiras, como é que está? Tem brincadeiras também, além de toda essa organização que vocês fazem? Sim, sim, sim. Geralmente, os campos se organizam, aí em Santa Maria, em Palmeira, aí cada campo acaba sendo, na realidade de cada um, tem uma programação diferente. Por exemplo, em Palmeira, esse ano, a gente vai ter Gincana, também na programação da Calourada. O nosso programa vai ser na quinta-feira, aí pela parte da manhã a gente tem alguns espaços de discussões, na parte da tarde a gente vai ter Gincana para estar integrando os calouros. É um contraponto ao troço tradicional. Então, vai ter uma boa brincadeira em Palmeira das Missões. Como é que está o tempo em Palmeira das Missões? Hã? Como é que está tudo aí em Palmeira das Missões? Como é que está esse começo de aula? Como é que está o tempo? Como é que está o clima por aí? O clima está tranquilo. Como é que está o pessoal que teve os meus dias altos, são dias bem legais agora. Começou na segunda-feira, aqui a nossa volta a sal. Ficou um clima bem tranquilo. Aí, se entrou agora no nosso campus aqui, entra três turmas, nesse primeiro semestre. Entraram os cursos de administração de UNO, enfermagem e zootecnia. Cerca de 120 novos estudantes aqui. Tá certo, Alisson. Muito obrigada pela tua participação. Sucesso aí na recepção aos calouros na Universidade Federal de Santa Maria. Tu falas aí diretamente de Palmeira das Missões. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, boa noite. E agora, para encerrar, o que vocês esperam assim? Acho que pode juntar, então, a diversão com a questão solidária? Como é que vamos para isso aí? Acho que sim. A PUC continua essa semana com vários trotes? É, a ideia é nas três primeiras semanas de aula, nos dois semestres. Então, vai até o dia 20 de março, pode ter atividades dessa natureza, assim, de trote solidário. Acho que é importante estimular a solidariedade e a alegria para a inclusão. E a Fabi, o que tem mais essa semana? A Fabi tem só amanhã já de último dia de trote, mas acho que vai ser bem tranquilo. A gente está dando peso na nossa campanha, desde o dia da matrícula, panfletando, conversando com os calouros, com os veteranos. Eu acho que vai continuar esse clima de diversão e respeito lá na Fabi. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Obrigada a você pela sua audiência ao Cidadania. Amanhã nós vamos falar de feminismo, afinal, estamos na Semana da Mulher. Vamos falar um pouco e rememorar um pouco a história da luta da mulher hoje que está aí no mercado de trabalho, que está em todos os lugares. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.